Olá, galerinha! Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer um arroz de cenoura. Aqui nós temos cenoura ralada, aqui nós temos três dentes de alho ralados, é pequenininho, e temos o arroz lavado, arroz normal mesmo, arroz branco, e vamos refogar. Bora lá? Pra refogar você vai precisar de um pouquinho de margarina. Liga o fogo, lógico, né? Vamos refogar o alho. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora vamos colocar o arroz. Agora eu vou colocar um salão, caldo de salão em pó. Quem não gosta, não coloca, né? E eu vou colocar... Quem preferir ele só com salzinho, sem o caldo, que tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto de dar um saborzinho melhorzinho. Quem sabe, né? Nós somos brasileiras e brasileiras só com tudo que tem o saborzinho. E agora eu vou colocar a água. Uma xícara de água. Mexe. E eu vou colocar mais um pouquinho de água. Se precisar mais, eu falo aqui pra vocês, tá? Então a gente vai deixar aqui tampar pra ele cozinhar. Quando ele começar a ferver, tira a tampa, senão ele esborra, né? Aí eu vou tampar até ele ferver. Pronto, está tampado. Agora vamos esperar. Daqui a pouco eu volto, tá certo? Minha gente, aqui tá o arroz. Ele secou. Só que eu achei um pouquinho duro. Vou colocar mais um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de sal também, que eu achei um pouquinho fofo, né? Mas fica ao critério de vocês, tá? Deixa ele cozinhar mais um pouquinho. Aí no caso eu coloquei uma xícara de arroz e duas de água, tá? E assim o cereal. Vou tampar de novo ele, né? Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado. Pronto, o arroz já está pronto. Pronto, já está cozinhado, né, gente? Agora, depois eu vou mostrar pra vocês ali. Ó, tá soltinho. É só seguir o que eu falei, tá certo? Daqui a pouco eu mostro ele ali. Tchauzinho. Agora nós vamos cozinhar o peito do frango com água e sal, na panela de pressão, por 15 minutos. Depois dele cozinhar, nós vamos desfiar ele todinho. Eu esqueci de mostrar pra vocês ele desfiado, mas vamos continuar com o vídeo. Agora vamos refogar. Aqui tem cebola, tomate, coentro, alho e pimentão. E um pouquinho de óleo. Eu estou refogando a mesma panela que eu cozinhei o frango. O frango não é um peito, né? Agora vamos colocar o frango. Eu vou fazer o frango. Agora eu vou colocar a água que cozinhou o frango Agora eu vou colocar a água que cozinhou o frango Quando ficar bem sequinho a gente já está bom Vamos esperar que ainda tem água Pronto que já secou, já está bom Vou colocar agora a ervilha É velho milho verde Minha gente, não está mostrando nem para ver que a parecida não esteja boa Mas o gosto está muito bom, muito gostoso Uma delícia Agora vamos montar o nosso prato Para começar eu vou aqui, já descasquei umas batatinhas Vou cortar elas em rodelas, vou botar para cozinhar Que eu vou fazer um purêzinho e vamos acompanhando aí Para fazer o purê nós vamos precisar de leite Tem um leite Margarina Vamos precisar de batatinha Vamos espremer a batatinha E vou mostrar a vocês aqui, peraí Minha gente, vou colocar um pouquinho de cebola ralada Que eu gosto né Para dar um sabor, que eu amo esse sabor Aqui a margarina já derreteu Que a batata está muito quente né Aí aqui ó Aí agora eu vou colocar um pedacinho de queijo Mozzarella Quem quer gostar, bota queijo parmesão Eu não sou muito fã de queijo parmesão tá gente Mas se vocês gostarem, vocês colocam Eu vou colocar um pouquinho de queijo E depois eu venho aqui mostrar para vocês Aqui gente, coloquei um pouquinho de queijo Agora eu vou levar o fogo Aqui já está Aqui já tem o leite Margarina A batatinha Amassada né Um pouquinho de cebola Tem um pouquinho de queijo também Agora eu vou levar ao fogo Até fazer, formar o purêzinho Entendeu? Agora eu vou levar no fogo Bora lá Vou ligar o fogo Minha gente, lembrando que é fogo baixo Tá? Para não queimar E agora é só mexer Até ele formar o purêzinho Certo? Então vamos mexendo Tá brilhoso? Assim eu vou colocar também uma pintadinha de sal E agora é só mexer né Pronto minha gente Aqui está o purê já né Quando estiver desgrudando da panela Vem soltando É porque ele já está bom O cheiro está uma maravilha Entendeu? Vou colocar ali para a gente montar Minha gente, depois que desliga o fogo Aí você espera um pouquinho E coloca creme de leite Entendeu? Pronto Agora vamos montar Eu escolhi aquela forma menor Mas eu achei muito pequenininha Resolvi usar a maior A primeira camada eu coloquei O purê Depois eu coloquei o frango E por cima eu vou colocar O restante do purê Certo? Espero que vocês tenham entendido Agora eu já terminei de cobrir Agora eu vou colocar Queijo e mussarela por cima Se vocês preferirem outro queijo Vocês colocam outro queijo Eu vou colocar queijo e mussarela por cima E eu espero que vocês tenham entendido Certo? Vamos continuar Vamos continuar Prontinho Meus amores Agora eu vou colocar no forno Já está ligado Até derreter o queijo Depois que derreter o queijo Já está pronto para comer E eu volto com vocês Tá certo? Vamos lá Pronto gente Aqui já está pronto Aqui ó Aqui as beiradas Acho que foi o queijo Que subiu Na hora que estava no forno E aqui está o nosso arroz Que eu mostrei também fazendo Se vocês escutarem uma zoada aí É o ventilador Tá ligado aqui Aí aqui eu vou Colocar no prato Para vocês verem como ficou Tá certo? Porque todo mundo aqui Já está querendo almoçar Já é uma hora da tarde Eita Deixa eu colocar aqui Depois eu mostro Pronto minha gente Ó Já está aqui Vou mostrar para vocês Eu coloquei no prato Né? Está aqui Eu vou Provar agora Lógico que está uma delícia Tá muito bom Tá muito bom Muito bom Muito bom O choco de maracujá Então pessoal Foi isso Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostou Deixe seu like Seu joinha Se inscreva aí no canal Que vocês que não são inscritos E lembrando que Quando eu me inscrever No canal de vocês Vocês deram dias Para poder se inscrever No meu canal Tá certo? Porque se você se inscrever O YouTube cancela A inscrição Se eu me inscrever Você se inscrever Ao mesmo tempo Entendeu? Então foi isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau